Meu Deus! Olha como eu estou! Por que você me deixa tão solto? E se eu me interessar por alguém? Vamos lá então! Estou vendo que eu virei titular, cara! Devo ficar feliz com isso? Vamos ver a classificação. Só foi uma rodada, né? Então não tem muito o que ver, não. Nós empatamos. O que está liderando? Bom mate! Primeiro jogo como titular, né? É isso? Dá uma olhadinha na lista. Valeu, valeu! Pô, a gente merece, mano. Pô, que veneno que a gente passou no começo da carreira, mano. Vamos ir aqui e botar sete, né? Pô, passamos um veneninho no Paulistão. A gente merece, mano. Vou botar uma camisa branca. A torcida do Santos cantando fora de casa, filho. Vinícius! Caralho, que bola! É um passe de gênio, não tem o que fazer. Passe de gênio. Passe de gênio, de gênio. Vem! É, papazense! Vem! Vem! Segura o homem agora, pô. Desandou a jogar, pô. É craque. É craque, pô. Que tabelinha, mano. Que tabelinha, mano. Que bola, mano. Calma, Marco Leonardo. Vou chegar com você. Segura. Pisa, pisa. Pisa. Oi. E aí, Odair? O que você tá achando, hein? Faz e me abraça, pô. Faz e me abraça. Vamos. Vamos, pô. Os meninos da vila. Que troca de passe, mano. Que troca de passe, mano. A magia da vila é diferente. É envolvente, mano. Olha lá. O que é isso, mano? Mais uma assistência do homem. Mais uma assistência. E aí? Ei! 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 Tem que seguir. Tem que fazer. Mano, que golaço. Que golaço, mano. Que golaço, mano. Que golaço, mano. Que golaço, que jogada, mano. Que jogada. Olha! Vamos! Vamos, time! Vamos, time! É ele né, tem que tomar cuidado Humilde Cachell, humilde Suárez com a bola, bateu, 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 bateu Quase que tomamos Beleza Não Que bola, calma Vem com a bola, se quiser basta Boa bola Boa bola, boa trama, mano Marcos Leonardo vai ser o artilheiro do campeonato, tá Oi Pô, futebol total 90, filho Tá maluco, joga bonito Joga bonito, porra Acabou Que jogo do seu Santos, que jogo De o nosso Santos, mano Quem tá vendo agora, ele tá falando Ah, tá fácil, né Ah, que moleza Tá jogando no fácil Pô, mano Não viu o veneno, o veneno que nós passamos no começo da temporada Vice-campeão do estadual Pô, daí realmente queria trocar a gente Vamos ver aqui como é que vai ser a rodada da Copa do Brasil Quem pegar quem Tá legal demais Botafogo vai pegar o Grêmio Coritiba e Bahia Bora Vamos, cara A gente vai jogar É titular, titular Vamos diminuir um pouco o tempo Diminui um Joguei sete, né Sete ou seis que eu joguei Ó, entrando com as crianças Que... ei Use a necessidade de um novo líder na cidade Meu Deus, olha como é que eu tô Por que você me deixa tão solto? Por que você me interessar por alguém? Vai conduzindo pro ataque Vai conduzindo pro ataque Bola recuperada ou valeu a pressão? Esqueço que não tem os cinco de estrelas e o caralho Que legal Que jogada Não Não Tá, tá bom Tá, tá Uh... Ihhh... Só da Santos Vai embora Me solta 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 Vem não sem ajuda de profissional. Não vem não. Beleza. Vamos, Ângelo. Vamos, Ângelo. Caralho, a falha do goleiro. Não é problema meu. Vamos. É o Santos, é o Santos. Agora quem dá bola vocês sabem, né? Olha o goleiro, mané. E o goleiro eu aumentei, hein? Princesa do Solimões. Cara, eu tô gostando mais desse empete aqui porque ele tem mais... Tá não. Tá não! Pegou o goleiro! Oi. Meu Deus, que aconteceu era legal? Caio, que aconteceu era legal, mané. Eu perdi o gol. Vai embora, filho. Quem vai pegar? Quem vai pegar? Só fazer. Ah! Tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. É o Santos, porra. É o Santos, porra. Mais uma assistência. Vamos embora, lá. É o Marcos Leonardo, né? Aí o goleiro ficou sozinho. Batista. Fala agora, o Daí, fala. Fala. A rapaziada se aproxima, quero passe. Atenção, a atenção. Dá na cara do gol. Salve! Cara, é o Princesa de Solimões, rapaziada. Ué, vocês querem o quê? O que é? Fizeram prevalecer a sua força ofensiva e não perdoaram as falhas. Que lance é pra fazer! Gol! O gol começa com uma linda enviada de bola. E cara a cara vai ser colocado pro fim do gol. Cara, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. O jogo contra o Palmeiras foi amassado? Verdade. É verdade. Eu não tô reclamando de mudar, não. De ficar difícil, não. Oi! Moleque, essa câmera tá muito boa, mano. Ah, por que que os caras não jogam nessa câmera, mano? Ai, ai, ai. Olha o Michael onde tá. Oi! João Paulo! Não! Hum, Mendoza. O inimigo do gol. Oi! O inimigo do gol. O inimigo do gol. Carro, vitragem na ponta, o centro do campo. Fim de jogo. E aí, o da Hel... E aí, o da Hel... E aí, o da Hel, mano? E aí? Vambora. Vem quando o Campeonato Brasileiro... Deixa eu ver se dá pra eu treinar. Treino. Depois eu vou fazer mais um treino, hein? Uma vitória e um empate, né? Tem que ganhar errado o barrilho em casa. Bem-vindos à EA Sports. Daqui a pouco tem bola rolando. Lindo dia de sol. E você é o nosso convidado. Pô, que escolha foi essa? Tudo bem que ele é ídolo, né? O Soteldo é ídolo, né? Beleza de pensão, mano. Ele fez três gols nas últimas três partidas disputadas. Isso não é pra qualquer um, né? Bora, Marcos, Leonardo. Ui! Que defesa do goleiro, mané. De cabeça! Quase que um broquinho de cabeça! Ih, só dá Santos! Demorou, demorou! Demorou! Ah, tá! Estamos aqui no Campeonato Brasileiro. Menino da Vila. Carreira de jogador. Ah, o que ele deu? Ai! Tamo junto, Spiders. Saudades, tá? Fiz merda. Ah, João Paulo! Vamos, Angelo. Só fazer. Oi! Vamos, Angelo! Beleza! Oi! Tava bater cruzado, mano. Me empolguei, me empolguei. Só fazer, mano. Tá, tá. Belo passe. Angelo! Angelo! Boa tentativa. Pô, mate. Ai, vou pegar. Vou pegar. Bora, seu Teodoro! Vamos, seu Teodoro! Vamos, seu Teodoro! Finalmente, seu Teodoro veio, mano. Finalmente, seu Teodoro chegou pra temporada, mano. E aí, neguinho? Time de verde, hein? Olha pelo resseme, meu padrinho. Boa, seu Teodoro. Eu espero que não seja sério. Que bola, mano. E aí, Mendoza? E aí, Mendoza? I-Ni-Mi-Go-Do-Gol. Tá bom! Lapinto final, fim de papo! E três pontos em casa pra comemorar. Três pontos, vamos. Tamo no bolo da Libertadores. Eu tava vendo, eu vi o primeiro tempo. Eu vi o primeiro, segundo, quarto do jogo do Celtics. E aí, a luz acabou, né? E aí, vamos ver como é que ficou, então, a tabela! É, menos 25, aí o treinador tá... Pô, treinador batalho, hein? Não, tu tá muito exigente, irmão. Seus objetivos tão impossíveis, meu padrinho. Ó, mãozinha aberta e fechada, como diria o RD. Dá uma segurada. E aí, vamos lá.